Você é o tipo de profissional que chega ao final do dia exausto, trabalhou até dizer chega e não consegue dizer o que você fez durante todo o dia, de tanta coisa que você fez, mas na verdade tudo solto? Então, nesse vídeo eu vou trazer para você algumas técnicas de como você melhorar isso e aproveitar muito mais o seu tempo. Eu sou Cristiane Andrade, no canal Um Clique e Mude. Na gestão da sua empresa contábil, o tempo é o nosso melhor aliado, é o seu melhor aliado. E aí, o que precisa ser feito? Primeiro, identificar aquilo que é importante. Nós temos o hábito, aliás, o contador tem o hábito de trabalhar em cima do urgente, porque nós já fazemos isso com o próprio fisco. A gente tem que entregar GPS, fundo de garantia, folha, SPED contábil, tudo tem data, tudo é correndo. Então, nós nos acostumamos com tudo que é urgente. Só que nós temos que dar uma parada, respirar e avaliar, porque senão nós nunca vamos trabalhar para o crescimento da nossa empresa. Então, você precisa primeiro parar, repensar. Você está muito operacional? Eu acredito que sim. Você tem que sair desse operacional. Você tem que ir para uma esfera gerencial da sua empresa. Você tem que olhar de cima. Você tem que trabalhar, sim, com a sua equipe, mas você não pode estar no dia a dia operacional, porque isso faz com que você fique cego com relação às inovações, com relação ao que você pode melhorar do processo, sem falar que você perde muito tempo com coisas que é do dia a dia. A questão da urgência e da importância, qual é a diferença? A urgência é aquilo que realmente tem um prazo para cumprir e nós, contadores, sabemos muito bem o que é isso. Mas a importância, ela é a construção do seu futuro. O importante é aquilo que você vai construir para que você não tenha lá na frente uma coisa urgente. Eu tenho uma amiga que sempre diz isso. A urgência é uma importância que ninguém deu valor. Então, primeiro, olhe isso na sua empresa. A partir do momento que você começa a segmentar isso, você também começa a ver que você gasta muito tempo com coisas corriqueiras que não têm nenhum valor. E-mails copiados. Isso é fatal. Eu sou altamente contra. Existem pessoas que têm o vício de mandar e-mail copiado para 10, 20 pessoas. Gente, você só tem que copiar e-mail se esse e-mail vai gerar alguma ação para alguém fazer. E não para que todo mundo tome ciência. Somente para ficar assim, pô, se der algum problema, fulano está no e-mail copiado. Esquece isso. Isso é perda de tempo. Isso é custo. É grana que você está desperdiçando da sua empresa de contabilidade. Então, depois que você começa a perceber isso, você começa também a olhar para dentro de você. E a partir do momento que você começa a olhar para dentro de você, o que você tem que perceber? Qual é a melhor hora para a sua produtividade? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu funciono muito bem à tarde e à noite e de madrugada. Mas isso sou eu. Como você se funciona? De repente, você funciona muito bem na parte da manhã. Então, quando você começa a olhar essas coisas, o que você tem que fazer? Todas as ações que você tenha que tomar, que necessitem de raciocínio, de concentração ou de alguma tomada de decisão importante, organize para que isso ocorra dentro desse período em que você está com a sua energia potencializada. E não no momento em que você já está estafado e acabado. Então, por exemplo, uma pessoa que funciona muito bem de manhã, você chega às seis da tarde para pedir para que ela tome uma decisão de alguma coisa. Ela já está cansada, já passou o dia inteiro ouvindo uma opção de coisa, não vai dar o mesmo resultado. Então, organize-se para colocar essas decisões ou essas atividades mais complexas dentro desse horário. Se for possível também, quando você for se concentrar em fazer alguma coisa, elimine e-mail e WhatsApp naquele momento. Eu sei que algumas pessoas vão falar assim, que absurdo, hoje todo mundo usa o WhatsApp. Só que, gente, não adianta, vai acabar fazendo tudo mal feito, porque não dá tempo, por mais que, ok, eu às vezes posso até estar no e-mail, no WhatsApp, mas se você vai sentar para realizar alguma coisa, para analisar, não dá, porque a concentração é perdida. E aí você perde muito mais tempo tendo que retomar ao assunto do que se você cortar aquelas coisas que te tiram a atenção, focar naquilo que você precisa fazer e entregar. Ou seja, exemplo, você tem um trabalho, uma análise para concluir. É possível que se você isolar esses agentes externos, você consiga fazer em 40 minutos. Se você estiver com eles todos juntos, pessoas batendo na sua porta, WhatsApp, e-mail, você vai demorar 3, 4 horas e não vai ficar com a qualidade que você quer. Então, foco, concentração e elimine aquilo que não é, que é corriqueiro, que atrapalha o seu dia a dia e foca no importante. Se gostou da dica, assina, se inscreva aqui no canal, um clique e mude. E aí E aí Obrigado.